Música Ouça a partir de agora na Mundial Programa Mônica Bonfilho Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais Programa Mônica Bonfilho Boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês aqui hoje num dia tão especial, a gente está tão pertinho do Natal Eu gosto muito do Natal, algumas pessoas ficam meio deprimidas, eu curto, eu gosto É um momento de reflexão, de amor, da gente ver o que aconteceu no ano, da gente refletir mesmo Mas hoje o nosso programa é um programa especial Porque eu quero falar da regência de 2016 Por exemplo, você sabia que o ano que vem vai ser regido pelo planeta Sol? Esse ano de 2015 foi regido por Marte E eu até fiz um comentário na minha fanpage falando sobre isso, né? Você viu aqueles atentados em Paris Os problemas que a gente teve com o Isis, que agora é o Is, apenas o Is, né? E todo esse terrorismo, os problemas com os sírios, a imigração, todos os refugiados Tudo isso tem um reflexo no planeta Marte Mas o ano que vem, a expectativa é que seja um pouquinho mais amena Porque a gente tem a regência do planeta Sol O planeta Sol vai favorecer o quê? Basicamente o signo de leão E também de fogo, todos os signos de fogo Mas as cores predominantes que você pode usar, que vai te beneficiar As cores são o amarelo, o dourado e o púrpura O metal é o ouro, se você tiver alguma peça em ouro, é bom você usar As pedras, o rubi e também o diamante E o melhor dia da semana seria domingo Então, o que que acontece com a regência do Sol? O que que ele vai nos favorecer? O Sol o que que é? Ele é fonte de vida, de energia O Sol é calor, é luz O Sol ele constitui o quê? A direção, o foco O foco, uma grande força ativa e dinâmica Então o Sol evoca sempre a ideia de quê? De superioridade e de autoridade Então no plano coletivo está associado também aos estados A instituições estatais Aos reis, as embaixadas Aos palcos, as escolas E a todos os lugares que transmitem o conhecimento Então, qual que são os aspectos positivos do planeta Sol? Você vai ter mais criatividade Mais generosidade Mais alegria de viver Vitalidade Mais afeto Boa capacidade de organização E também de expressar a sua personalidade Agora a gente tem que tomar cuidado Com arrogância Com a extravagância Autoritarismo E muita confiança em si mesmo A ponto de humilhar as pessoas Então, o ano que vem A regência É a regência do Sol Sempre a partir de março A gente ainda tem a finalização Em fevereiro Até 19 e 20 de março A gente ainda tem Marte Depois a gente entra com o planeta Sol Baseado nesse estudo Junto à astrologia A gente pode fazer uma associação Aos orixás Então, por exemplo Esse ano que passou Que foi o ano de Marte Teve a regência de Ogum O Sol vai ter uma familiaridade Com qual orixá? Com o principal de todos os orixás Que é quem? Oxalá Então, você aí Que é filho de Oxalá Vai ter um belo benefício Aí, nesse caso Se você se ligar A energia dos orixás Se você quiser E vibrar nessa cor Pode ser na cor branca E também Como Yabá Nós temos a Oxum Que também vai regir junto com ele Quem que é o Oxalá? Oxalá, ele é o mais importante dos deuses Na verdade, é o Deus Supremo E, inclusive, na África Ele é chamado de Obatalá O Oxalá, ele foi o primeiro a ser criado Por Oludumare Que é o Deus Supremo E do relacionamento de Oxalá com Imanjá É que acabaram nascendo Todos os outros orixás E uma característica que marca A presença da proteção de Oxalá É o respeito que existe em torno dele E o Oxalá é interessante Porque ele tem duas designações Então, a gente tem uma Da forma jovem Que é o Guiã E o mais velho Que é o Lufã Então, é o Xaguian E o Oxalufã O Oxalufã, inclusive Ele carrega o Pachorô Que é um cajado Como forma de apoio Ele é muito tradicional E o Oxalá sempre é tão lindo Nas festas, nos terreiros Ele é o último a ser reverenciado E festejado Em sinal de respeito É um bom ano Para quem é filho de Oxalá? É muito bom Então, Oxalá vem para preconizar Uma melhora financeira Se você quiser usar roupas brancas Vai te fazer bem Então, lembrando A gente tem a regência do Planeta Sol O Planeta Sol, ele prospera O Planeta Sol, ele coloca você No ápice da tua vida profissional O ano de Marte foi muito difícil 2015 foi muito difícil No mundo inteiro Agora, a gente tem uma Uma suavidade de Oxalá Que vai harmonizar Então, toda uma expectativa de paz A expectativa é que nós tenhamos Mais paz Do que ocorreu Agora, com esse ano De Marte E, regendo com Oxalá A gente tem quem? A Oxum A Oxum Ela tem a regência no sábado A cor dela é a cor dourada Que rege também o Planeta Sol A saudação do Oxalá É epababá E da Oxum Oraieieo E ela carrega uma bebê A Oxum Tem as moradas aonde? Nas cachoeiras Nos rios de água doce E as pessoas entregam Presentes e oferendas Na África É tão lindo Oxum Ela é chamada de Alodê Que é o cargo ocupado Pela mulher Geralmente mais velha E mais sábia Da tribo Ela é considerada também Oxum A deusa da beleza Também do dinheiro E tudo que é muito caro Muito refinado É atribuído a Oxum E ela usa o ABB Que é o espelhinho E o leque Que fazem parte do conjunto Da indumentária da Oxum E ela adora usar roupas vistosas Então é um ano Que a gente pode programar Que vai ser bom Para quem trabalha com Administração Para quem trabalha com contábeis Auditoria Direito Vai ser um ano bom As pessoas Que são Os professores Também um ano bom De regência boa Para os professores Quem trabalha com espetáculos O entreter comunicadores Também vai ser um ano bom Porque A gente tem O Sol Como regência O Oxalá e Oxum Como orixás E o mais lindo Que eu gosto Quer dizer Não desmerecendo Nenhum nem outro Mas nós temos Em 2016 A proteção E a regência De Gabriel Só você fazer Como é que eu descubro isso? Através Da soma Então você tem Seis e um sete Mais dois Eu tenho nove Nove é qualidade Anjos Os anjos Regem 2016 O que significa O nome Gabriel? O El É Deus Em hebraico A palavra Gabriel Vem de Gibor Que significa Herói E dessa palavra Vem Geber Que é Humanidade O primeiro Que mencionou O Gabriel Foi o Daniel E ele falou Sobre a anunciação Do Messias E também Anunciou para Zacarias O nascimento Do João Batista E de acordo Com a tradição Judaica O Gabriel Ele sempre fica Ao norte De uma casa Para Gabriel Nós pedimos o que? Para as mulheres Que querem ter filhos E uma das virtudes De Gabriel O que ele é? O que ele faz? Ele faz com que A gente através De contatos De comunidade Comunicação Nós conseguimos Obter os nossos objetivos Então é um bom ano Também para quem Trabalha na televisão Na rádio Os comunicadores Revistas Jornais Sites Também é um ano Muito bom Os protegidos Do anjo Gabriel São os comunicadores São os comunicadores Como eu te falei Quem trabalha em televisão Em rádio Na imprensa De modo geral Bom ano para os jornalistas Para as pessoas Que trabalham Também Olha que bonitinho Para os correios Porque o anjo Gabriel Ele é um recadeiro Ele é um mensageiro E também para quem Trabalha com diplomacia Mas o mais bonito Do Gabriel É porque ele intercede Junto às mulheres Que querem engravidar Então se você está Com dificuldade Em engravidar Se você não conseguiu Esse ano Pede a intervenção Do anjo Gabriel Para 2016 Porque eu tenho Certeza absoluta Que você vai Conseguir engravidar Tá bom Eu tenho Como eu faço os mapas Todos os dias Que eu trabalho com isso Vocês sabem disso Eu tenho algumas clientes Que falam assim Ah, eu não queria tanto engravidar Pede para o ano que vem A intercessão Do anjo Gabriel Para você Conseguir ter A tão desejada Gravidez Tá bom Então vamos recapitular A gente tem aí A regência do planeta Sol Nós temos os orixás Oxalá Por ser ele Sol também E Oxum Porque está associada A deusa da riqueza Da prosperidade E Oxum também tem a ligação Com as mulheres Que querem engravidar Olha que interessante Para o anjo da guarda No estudo da angelologia Nós temos a proteção Do anjo Gabriel Na numerologia A gente tem o número 9 E o número 9 Também é um número de inspiração Também é um fim de ciclo Onde as pessoas Irão se tornar mais tolerantes Compreensivas Elas vão se tornar Mais confiantes E na verdade Todo mundo vai ter Quase que A busca De uma De uma Das realizações Mesmo Muitas experiências Agora a gente tem que tomar Um pouquinho de cuidado Com a indelicadeza A falta de ética E nada de vacilação Então olha Carta 9 Que é a carta do ermitão Juntamente com o 9 Número 9 Que a gente já falou Que é o número da inspiração Carta 9 Que rege 2016 Que é a carta do ermitão O ermitão o que que é? Prudência Reserva Silêncio Cautela Para a gente atingir A sabedoria Também é conhecimento Meditação Paciência E o poder Para recomeçar É a carta Do autodidata Do verdadeiro espiritualista Geralmente as pessoas Se mostram mais introvertidas Para trabalhar A sua evolução Sempre calmo Confiante Vai conhecer A direção certa A seguir Então Recapitulando A gente tem o sol Nós temos Oxalá E Oxum Regendo o ano que vem Nós temos O anjo Gabriel Que rege também O ano de 2016 O número regente De 2016 É o número 9 Então se você quiser Utilizar isso Na tua vida O 9 Vai trazer Uma base De confiança Energia Positivismo Conseguir o que você deseja Gabriel Regendo Como eu falei Para vocês A qualidade A própria qualidade De anjo A carta do tarô É a carta Do ermitão Que nos concede Calma Prudência E cautela Segundo o estudo Dos mestres Ascensionados Quem irá nos proteger O ano que vem É o próprio mestre Saint Germain Para a sociedade Teosófica Saint Germain Ele é o mestre Ascenso Do sétimo raio Que emana o que? A chama violeta Que é a força Mais poderosa Espiritual Atualmente Está presente No planeta Qual O propósito dele Ele vai Desestimular Tirar a negatividade Fazer com que Essa energia pesada Negativa Kármica Saia da tua vida Como é que ele se manifesta? Através do fogo sagrado A luz de Saint Germain Intensa Para que? Para queimar Para produzir A queima De todo o karma Nós estamos Na era de aquário Que é a sétima era Também Então Saint Germain É o senhor Ele é o grande mestre Do sétimo raio Dessa luz cósmica E essa luz cósmica Que é o raio violeta Da purificação Então ele vem Para transmutar Para libertar E vai atuar De forma bem dinâmica Através Dessa manifestação Da chama Que é o amor O que que ele Qual é a proposta? Ele quer que a gente Entre numa redenção Pessoal Ele vai incinerar Tudo que é negativo E cármico Através da chama Violeta Que também rege O planeta O planeta sol E essa chama Violeta É a chama Da misericórdia Então Isso vai ser usado Como instrumento Que vai possibilitar A nossa melhora E a nossa ascensão espiritual Que é lindo Na verdade Saint Germain Ele acaba sendo O grande sol Central Vocês querem ouvir O decreto Do mestre ascensionado Saint Germain É muito bonito Eu vou falar Para vocês agora Se você quiser Até mentalizar Para você entrar Com 2016 Muito positivo Eu vou falar O decreto Do mestre Ascenso Saint Germain Eu sou Bem amada Presença divina Eu sou em mim E bem amado Mestre Jesus Eu sou em mim E bem amado Mestre Saint Germain Eu vos amo Vinde com vossos anjos Do fogo violeta Da liberdade Da transformação Da misericórdia E do amor Ajuda-me Flamejai Vosso fogo violeta Através Dos meus sentimentos Afastai Toda sensação De medo De dúvida De ciúme De limitações De impurezas De ódio De qualquer espécie De causas E dai-me Novamente Senhor A vossa abundância Do divino amor Pureza E harmonia Liberdade E perfeição Amém Essa oração De Saint Germain Faz com que você Limpe o seu Chacra cardíaco Você tire a Negatividade Da tua vida Para acontecer A prosperidade Porque Deus Ele é abundante E quer ver os seus Filhos prósperos Também Então você pode pedir Para o Mestre Saint Germain Através da chama Violeta Você pode até Cender uma velinha De lá Se você quiser E pedindo Para Saint Germain Para iluminar Os seus caminhos Para 2016 O salmo Antes de fazer o salmo Que eu quero terminar Com o salmo A oração Se você quiser Também mentalizar Que é a oração Do anjo Gabriel Para o ano que vem Vamos fazer juntos Se você quiser Mentalizar junto comigo Só fechar os olhos E mentaliza comigo O Gabriel Ele é um bom mensageiro Ele é um bom Ricadeiro Ele abre os caminhos Saint Germain Facilita As mulheres Que querem engravidar Ajuda na facilitação Das mulheres Que querem engravidar Que estão passando Por um tratamento Então você pode Mentalizar esse pedido Para o anjo Gabriel Olha que oração Que bonita Gabriel Ódio e amor elevado E fazei de mim O intérprete Das vossas intenções Salve Amado Anjo Gabriel Amém Bonita oração Amém Anjo Gabriel E eu vou terminar O programa Fazendo A oração Do salmo 91 Esse salmo É um dos mais Poderosos Que existem Porque assim O salmo 91 É o salmo dos anjos 9 mais 1 Eu tenho 10 10 é o número De Deus Então ele acaba Sendo o centro Da força De todos os salmos Onde ele reúne Segundo os cabalistas Por conta Da sua leitura Ele vai proteger Você das adversidades Ele vai favorecer O teu magnetismo A sua presença De espírito Também favorece As grandes descobertas Ele abre Os caminhos Ele guarda A tua casa Abençoa Os teus bens E protege Contra os assaltos Contra os acidentes E as armas Em geral O salmo 91 Também combate A mentira E a irritação Então o salmo De proteção Por ano que vem De 2016 É o salmo 91 Esse salmo Também Ilumina As lembranças De fatos Ocorridos Até em outras Encarnações Ele dá proteção Contra os espíritos Contra os obsessores Contra esses espíritos Ignorantes E primitivos Vamos ler juntos O salmo 91 Deus Eu que moro Sob a proteção Do altíssimo E descanso A sombra Do onipotente Digam todos O senhor É o meu refúgio E o meu escudo É o meu Deus Em quem confio Porque o senhor Há de livrá-lo Do laço Do caçador E das doenças Perigosas Com suas penas O cobrirá E o abrigará Sob suas asas Escudo Verdade E aliança São lealdade divina E o filho Que crê no pai Não teme jamais Nem a noite Nem a luz do sol As doenças Que se propagam Ou os flagelos Que arrasam o dia Podem cair Mil a seu lado E a direita Mais dez mil Mesmo assim Nada O atinge Inclinará Os seus olhos Em tudo E verá Que o caminho Contrário Não leva a nada Pois ele é de fato O meu refúgio E eu sinto-me Confortado No senhor Altíssimo Nada poderá Me atingir Em minha casa Não haverá Doenças Nem desavenças Pois o senhor Deu ordens Aos anjos Para que guardasse Seu filho Por onde quer Que lhe caminhe E os anjos Irão levá-lo Segurando as suas mãos Para que não machuque Os pés Nas pedras E você andará Por sobre os contrários Mais temíveis Como leão Ou dragão E seu filho Pisará salvo Porque quem está Unido ao senhor Estará salvo E protegido Se invocado Eu o virei Eu serei seu amigo Nos momentos Mais difíceis E Deus disse Eu lhe darei A salvação E a glória Também Deus disse Darei fartura E vou prolongar A tua vida Porque eu vou mostrar A tua salvação Amém Lindo né Eu vou ficando Por aqui Desejando para você Um lindo Lindo Ano de 2016 Lembrando Que nós temos As forças Dos anjos Guardiões Você pode pedir Ao seu anjo Através De um salmo Através Da leitura Do salmo 91 Através Da oração Do anjo Gabriel Que eu fiz hoje Através De um pai nosso Davi Maria O que você quiser O que você sente bem Através de palavras De meditação O importante É a gente programar Um 2016 Com muito amor Com muita paz E prosperidade É um ano De muita iluminação Vai ser um ano De muito trabalho De boas perspectivas Mas a gente também Tem que fazer A nossa parte A palavra anjo Como eu falei Para vocês É mensageiro E recadeiro Então o que você quer O que você quer pedir Você pode fazer O pedido Para o seu anjo Porém você já pode Pedir no tempo presente Agradecendo Fazendo uma meditação Se aquilo é justo Se aquilo é dentro Do teu merecimento E aí sim Você vai programar Vai fazer os seus pedidos Ao anjo Você pode fazer No final do ano Ou no Natal A gente tem que lembrar Que no dia da ceia De Natal O nosso grande mestre Jesus É o dia dele A gente tem que mentalizar Isso também Pedindo Todo esse favorecimento Para nós Toda essa tranquilidade Para a gente ser mais Caridoso Mais humano Mais bacana Mais solidário Com as pessoas Para a gente transmutar Toda essa energia negativa Alguma coisa negativa Que a gente tem Sempre purificando E pedindo Amor 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 Não é? A gente pode terminar Agora Até vou Eu vou fazer Para a gente terminar Eu quero fazer Novamente A oração Do Gabriel E agora Você pode fazer Junto comigo A gente pode mentalizar Você vai Fechar os olhos Você vai inspirar E expirar Inspirar E expirar Eu inspiro E expiro Para limpar o meu corpo Vamos fazer juntos? Para a gente fechar O programa de hoje? Vamos lá Gabriel Fazei com que Todos os sentidos Do meu organismo Sejam sempre Um espelho Da lei universal Intercede Para que meu pedido Seja realizado Anjo Gabriel Eu vos saúdo Transmute Transmute tudo E faça do meu corpo E espírito A luz De vossa sabedoria Me protege De todos Os meus inimigos Me protege Da violência E de todos Os perigos Anjo Gabriel Seja minha força Dissolva Qualquer negatividade Do meu corpo Ajuda minha família Transmuta Todo ódio Em amor Puro e elevado Fazei de mim Um mensageiro Como você Das boas intenções Salve Salve Amado Anjo Gabriel Amém 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 Desejando Para vocês Um bom Natal Domingo que vem Eu estou de volta Fiquem com Deus Namastê E um beijo no coração Obrigada Amém